Boa tarde pessoal, aí os inscritos do canal como sempre, o pessoal que está visualizando esse vídeo aí, ou a pessoa que está chegando agora no meu canal aí, que sempre posta conteúdo a respeito do carneiro hidráulico, aqui eu estou no sítio e aqui está o carneiro hidráulico trabalhando, para vocês verem, o carneiro hidráulico está usando aqui uma válvula feita em casa, baseada em uma luva de uma polegada e meia, essa daqui até uma parte dela está em PVC, que essa daqui foi no começo, foi um dos meus protótipos, e aí estou usando ela aqui hoje, deu uma chuvada aqui ontem, uns 100 milímetros, muita água, então aí já encheu a lagoa aqui, e ali está a retenção dela de PVC também, né, gente, a respeito do carneiro de PVC, vamos dizer assim, se a pessoa pensa em muita longevidade, um carneiro que vai durar muito tempo, eu aconselho vocês a usar ferro galvanizado, essas peças de ferro galvanizado, eu uso de PVC, comigo eu nunca tive nenhum problema com trincar ou rachar as peças, mas assim, mas no geral, eu já conversei com bastante pessoas assim a respeito e tem muita gente que relata que dependendo de como você usa o carneiro, o carneiro que é usado num estresse muito grande, ele costuma rachar as peças, então, no geral, eu aconselho vocês a, se você está pensando em longevidade, usar as peças galvanizadas, né, porque no geral, você vai comprar uma vez só, né, e depois você tendo um cuidado adequado, ela vai durar, né, a vida do carneiro, que em ferro galvanizado vai ser um tempo bem considerável, né, o que vai dar manutenção nela vai ser a válvula martelinho, essa daqui, né, e a válvula de retenção, né, que a válvula de retenção também é compra de metal, né, eu uso, assim, a de PVC, no entanto, mas é que no caso, eu não tenho conseguido usar esses carneiros por muito tempo seguido, né, aqui, quando dá uma semana de sol, né, dá uma semana de sol, acontece que a água baixa muito rápido das nascentes, sabe, umas coisas de um mês de sol, eu já não consigo usar esse carneiro mais, né, então ele está mandando água aqui, uma distância de, de, é, os seus, é, duzentos metros, uma altura de vinte metros, e está chegando lá na faixa de uns dois litros, dois litros e pouco, dois litros e meio por minuto, é, hoje eu estou com os dois carneiros ligados, estou aproveitando a bonança da chuva, né, para estar enchendo todas as caixas que tem lá em volta da casa, que daí, assim, na hora que for rigar uma horta, é, lavar uma calçada, as caixas estão tudo cheia, aí a gente deixa de estar usando a água que a gente usa para consumo, e usa essa água aqui, que também vem de umas nascentes aqui para cima, só que elas é, corre a céu aberto, né, então, ela é imprópria para consumo da gente, né, você pode até colocar para, para os animais e tudo mais, mas para o, para o consumo humano, é, não recomendo, né, então, a respeito do carneiro de PVC, quem tiver condições, dá preferência para usar as peças de ferro galvonizado, que você vai ter uma durabilidade muito grande, a não ser que nem a questão da câmara de ar, né, que daí pode ser feita de PVC, né, o T que vai, é, sair a, para subir a água também pode ser de PVC, mas a base embaixo do carneiro eu aconselho a fazer de, é, ferro galvonizado. Olha, esse carneiro aqui é um carneiro de 40 milímetros, né, e agora eu vou descer lá no marumbi, é, o marumbi ele está, ele está usando hoje uma válvula, é, é, vamos dizer assim, que eu estou fazendo um teste nela, aí, é, eu vou, vou descer ali, para vocês dar uma olhada, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, essa daqui é um, é, aqui é o carneiro de ferro, né, é, e aí ele está, hoje estou podendo ligar ele depois de um bom tempo dele parado, né, porque aqui esse carneiro, ele é um carneiro de duas polegadas, né, então ele, ele, ele precisa assim, no geral, de uma, de uma boa quantidade de água para estar funcionando, né, é, então, aqui eu já consegui utilizar ele por quatro meses seguidos, direto, só que, aqui a gente está passando uns dois anos, assim, de uma chuva, assim, meia espaçada, não tem chovido na mesma constância que a gente tem, tem de lembrança aqui na nossa região, a gente está no, no norte do Paraná, né, cidade de Arapongas, é, vou mandar aqui um, uma lembrança aqui para o pessoal lá do canal CMs, os curiosos, que também falam muito a respeito de carneiro hidráulico, até quem quiser dar uma força para eles lá, é só procurar lá no, no YouTube lá, que eles, tem um canal também muito bom a respeito de carneiro hidráulico e outras soluções também, para quem vive na, na roça, aqui, gente, ó, eu vou mostrar para vocês a respeito da válvula, essa aqui é uma válvula similar àquela uma que está lá em cima, né, é, deixa eu parar ele aqui, para parar é bem simples, só que, assim, é bem pesado, ele não vai parar travado, deixa eu puxar aqui, ver se ele, se ele fecha, se ele fica parado, aí, parou, está vazando um pouco, mas, deixa eu ver se ele não vai abrir aqui em mim também, é, aqui, gente, ó, eu fiz essa adaptação aqui, na questão aqui da vedação, ele não está vedando tão bem, porque, é, eu, ele tem um peso muito grande aqui em cima, mas, deixa eu mostrar para vocês, é, como que eu fiz essa adaptação, esse aqui, gente, pode ser uma, uma solução, no momento que você, por exemplo, é, você ficar sem o, o, você tem um carneiro hidráulico de ferro desse, né, e ele der algum problema de funcionamento na válvula, martelo, né, e aí, você, às vezes, você pede a peça, você não tem acesso à peça, é, de imediato, né, que você tem que pedir, às vezes, pela internet e tudo mais, essa opção aqui, você encontra em casas que mexe com encanamento, você consegue essas peças aqui, né, é, essa daqui é uma flange de 75 milímetros, né, que é de 3 polegadas, aí eu tive que recortar uma parte do disco dela aqui, ó, para ela, é, bater com a furação aqui, né, a furação, gente, eu peguei e fiz em cima do castelo original, eu coloquei o castelinho aqui original do marumbi, né, fiz a furação, e, e aí, depois eu coloquei uma redução aqui de, de, de duas polegadas para uma polegada e meia, e aqui coloquei um nipple de uma polegada e meia, e depois aquela válvula, que até tem vídeo no canal, como que eu faço essas válvulas, e ela se encaixou bem aqui no marumbi, né, tem funcionado, né, é, é uma opção, né, assim, digamos, não, não vou falar que ela tem a mesma eficiência da válvula que ele tem, é, porque, né, aquela válvula tem todo um trabalho, um desenvolvimento, mas essa daqui, em questão de rendimento, ela deu um rendimento bem similar, né, rendimento bom, e, e, assim, funcionou, né, que, no entanto, se você, por exemplo, a sua válvula original, ela estragar, e você não tiver a opção, é, ter que comprar pela internet até chegar, e você precisa do carneiro hidráulico, essa seria uma solução, né, você colocar uma válvula temporária, que vai funcionar, né, e sem você ter que ficar fazendo aquele monte de gambiarra na válvula original, pra até ela quebrar um gai, até a outra chegar, né, e, eu, assim, eu, pra mim, eu vejo vantagem, né, é, é uma válvula de ferro também, né, não é de bronze, que a original é de bronze, a vedação dela aqui é feita com borracha, então o desgaste dela é menor, né, e, e aqui eu tive que colocar bastante peso em cima, porque, como ela é uma válvula de uma polegada e meia, ela precisou de bastante peso pra ela conseguir tá, é, usando o volume de água necessário pra ela fazer um recalque interessante lá em cima, né, que é, gira em torno ali dos seus 3 litros por minuto, né, que a gente, a gente, assim, quando a gente fala de carneiro hidráulico, grandes, né, que esse carneiro aqui é um carneiro de 2 polegadas, você tem que levar em consideração o seguinte, é, um carneiro de 2 polegadas, não adianta você querer colocar ele num lugar onde você não tem uma, uma, uma quantidade de água considerável pra tá alimentando ele, pois ele necessita de bastante água na alimentação pra ele, é, recalcar uma quantidade de água grande, né, é, vocês entendam que a questão da vazão do carneiro hidráulico tem, é, relação com a água que ele, que ele usa no seu funcionamento, por exemplo, se ele usar, é, vamos colocar assim meio por cima, de a cada 100 litros que ele usar, é, pro funcionamento, é, 80 litros, são jogados, né, são jogados fora, né, pra continuar o caminho da água, seja pro caminho do rio ou pra onde essa água vai continuar o seu, o seu trecho, e as outras 20% sobe até o reservatório lá em cima, né, a proporção mais ou menos é essa, pode chegar a 25%, mas dependendo da distância, é, a questão da instalação, tem que tá tudo correto, tudo certinho, né, e você tem que ficar muito atento à questão da instalação, desnível, o carneiro hidráulico é uma bomba, uma ferramenta muito útil pra gente, é muito útil mesmo você pensar que um carneiro hidráulico, ele vai te bombear a água, é, é, de certa forma, é, o custo é muito baixo se você diluir pelo tempo que você vai usar ele sem você tá trocando nada, você vai pagar, você vai comprar a bomba, né, você vai comprar ela, é, hoje deu uma subida, né, já foi mais barato, a coisa de uns dois anos, três anos atrás ela tava mais ou menos quase metade do preço que ela tá hoje, deu uma subida, né, o pessoal tá usando muito, e, só que é assim, em vista do motor elétrico, é, você dependendo do lugar que você quer puxar essa água, você vai gastar com fiação, você vai ter uma despesa mensal, é, você vai gastar com encanamento também, né, como o carneiro hidráulico, né, é, você vai ter manutenção que o motor elétrico, ele costuma, dependendo da distância, e se você não usar a fiação correta, ele vai queimar, de tempos em tempos, ele tem esse problema de queimar, e o carneiro hidráulico não, o carneiro hidráulico, ele bem instaladinho, gente, ele pode durar ali, isso, é, uma válvula martela, ela pode durar ali, coisa de um ano, né, ou, dependendo se for um uso bem, bem assim, como que eu posso dizer, extremo, né, numa situação bem extrema, ele dura em pelo menos seis meses, ele dura, né, então, ele vai, durante seis meses, ele não vai te cobrar nada pra trabalhar, no mínimo, né, durante esses seis meses, se for um carneiro bem, bem instaladinho, pode ser que um ano, um ano, ele não vai te cobrar nada pra trabalhar durante um ano, então, ele vai se pagar, muito, muito fácil ele vai se pagar, então, gente, eu espero que vocês tenham curtido aí do vídeo, eu vou liberar a válvula dele aqui de novo, pra vocês verem, ó, o, a válvula dele tem um, tá, tá usando bastante água pra funcionar, né, até deu uma molhada aqui, mas, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo aí, pra vocês verem, assim, que questão de funcionamento dele tá normal, né, é só, assim, que a válvula original, ela não joga água tão longe, né, ela tem um sistema diferenciado, então, ela, ela não esguicha a água tão forte, assim, né, mas, sendo uma segunda opção, é válido, né, espero que vocês tenham curtido aí o conteúdo, e, aí eu vou mostrar pra vocês a bomba aqui, o vídeo ficou um pouquinho longo de novo, né, mas, é, às vezes, pra passar pra vocês um pouco mais de informação, assim, e, às vezes, não tem como abreviar muitos vídeos, tem que ser um vídeo um pouco mais longo, beleza, gente, tudo de bom pra vocês aí, e, ótima semana, beleza?